olá minha gente seja bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal no youtube nixon machado variedades gente estou passando aqui na vida de um mato e começou a observar as plantas aqui como vocês estão vendo que eu tô mostrando para vocês aí ó essa planta aqui e ao tronco embaixo tá vendo é dela e aí ó a planta que ela já tá mais ou menos com os 10 metros de altura olha lá pra cima tudo ó e passando por aqui gente observei que ela tá cheia de frutos olha que veio ó e todos esses são os frutos dela vendo e eu não sou o nome mas tá parecendo que seja uma espécie de castanha pode ser que seja uma castanheira né só que eu não sou não eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui no chão para mostrar para vocês e lá em cima que eu tô observando aqui ó lá em cima eu tô vendo que tem uns que já abriu ó quer ver deixa eu ver se dá para ver não sei se dá para ver não tá dando para ver direito mas tudo bem é no chão que eu vou ver se eu acho alguma coisa e a gente que ó ó como que é ó tá vendo ó ó e olha tá um caído aqui no chão ela abre ó fica toda aberta assim ó e aí solta isso aqui ó mas aí gente gente eu vou tentar ver se eu consigo tirar um caixa daquele verde ali tá mostrando para vocês vocês não sai não eu vou vou dar uma pausa no vídeo aqui vou tentar tirar ali beleza e olha aí eu consegui tirar aqui ó dois não sei já tá maduro né mas aqui aparentemente tá verde pode ser que até esteja maduro e logo logo ele já já faz que nem que ele ali ó ó como que né aqui ó tá vendo e se vocês souberem gente deixa aí nos comentários eu não sei um brasil desse tamanho né pode ser pode ser não com certeza tem alguém que vai saber o nome da da dessa castanha eu suspeito que é uma espécie de castanha né uma espécie de castanha mas aqui é um fruto né e aqui vocês estão vendo aqui como que é a folha dela ó a folha dela da senhora que saiu caiu tá vendo ó então fica mais fácil da pessoa tá reconhecendo beleza gente então isso aqui é mais um vídeo para vocês não falei para vocês aí eu tô aqui no mato ainda né e eu vou levar esse aqui e lá eu tenta abrir aqui vamos ver o que que tem aqui dentro e mostra para vocês já finaliza o vídeo beleza gente é isso aí galera quem tá chegando agora já deixa o seu like se inscreva no canal e ative o sininho das notificações beleza é isso aí galera vamos que vamos então pessoal só finalizando o vídeo aí sobre essa essa castanha não né sobre essa fruta aí é é diferente é que eu falei para vocês que mostrar aí só que outro gente aqui ó e essa parte seca aqui ó é aquela lá que dessa aqui ó tá vendo eu não consegui achar nada eu quebrei aqui olhei ó não tô conseguindo ver nada aqui dentro não viu é muito estranho hein ó e essa verde que que eu trouxe eu também quebrei aqui ó parti só que eu também não tô conseguindo achar nada não sei qual que é o mistério desse aqui não tá bom viu aí pessoal se se alguém souber o nome disso aí deixa nos comentários aí beleza então foi só uma curiosidade né de tá mostrando para vocês aí que eu vi lá no pé achei que fosse uma espécie de castanha né mas não tá aparecendo assim aparentemente parece né porque geralmente tem castanha que elas fazem sei elas abre né e cai no chão que nessa que tá aqui ó só que eu não consegui ver nada só que não sei não sei pode ser que não vingou alguma coisa né aí eu já não sei mas aqui ó não consegui ver nada nem nessa verde aqui também não achei nada e nem na seca então ficou no ar aí ficou mistério se alguém souber explicar esse direito direito pode tá comentando aí no vídeo beleza gente eu agradeço a atenção de vocês aí mais uma vez obrigado pelo carinho de cada um aí tá bom galera falou minha gente forte abraço para vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser falou galera até mais